Bom dia, que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã para abrir a Palavra de Deus e procurar nela no Evangelho segundo João, no capítulo 12, o versículo 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Aparentemente nós encontramos aqui uma situação que Judas se preocupava com os necessitados, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Mas se nós atentarmos à história daquele apóstolo, ele não se preocupava com essas pessoas, ele se preocupava somente com ele mesmo. Ele não queria vender aquele perfume para ajudar as pessoas necessitadas. Ele queria vender esse perfume, mas para tirar uma porcentagem, guardar no bolso, gastá-lo com ele mesmo e somente usar uma mixaria com os necessitados. Você sabe qual foi a história desse homem? Ele traiu seu mestre e ele se suicidou, ele se enforcou, morreu dessa triste maneira. Mas se ele teve a oportunidade de se arrepender, de voltar e fazer as coisas diferentes. Será que nós estamos trilhando o mesmo caminho que Judas? Será que nós estamos fazendo as mesmas coisas que Judas? Olha, olha aqui, Deus nos dá a chance de nós fazermos as coisas diferentes. Nós podemos sim sermos pessoas úteis para a sociedade, podemos ser luzes para a sociedade. Não deixemos que nunca sejamos um Judas, senão que sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Que nós sejamos pessoas ideais e peçamos a Deus para que ele nos ajude a estar aptos ao lado dele. Te convido para fazermos uma oração. Querido Deus, neste momento, queremos suplicar que o Senhor tire todo o mal que existe dentro de nós. Todas as coisas negativas que atrapalham para o nosso crescimento. E venha colocar em nós os atributos celestiais. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. E venha colocar em nós.